Ê Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá o nó Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá o nó Lucas Penteado saiu do BBB A casa era muito pequena para o sonho dele, muito pequena mesmo Um garoto de axé, iniciado para o culto de orixá Iniciado dentro do candomblé e iniciado sim para Xangô Hoje esse vídeo eu faço para você Saiba que Xangô é paz, Xangô é justo Saiba que você não saiu daquela casa à toa Eu consigo te entender, todas as pressões psicológicas Eu consigo sentir todas as emoções com você Eu não consegui assistir muitas partes do programa Porque eu estou recolhendo o Yahoo e aí eu não consegui ver Mas eu estou sempre que eu posso, eu estou no Twitter, no Facebook Eu vou acompanhando os vídeos e as pessoas vão me passando o que está acontecendo E eu acabei de receber a notícia que você pediu para sair Saiba que Xangô está preparando coisas boas na sua vida Que Xangô está preparando muita prosperidade e muitos caminhos abertos para você Você foi iniciado para Xangô não é à toa Xangô é o que dá o aval de tudo, sabe? Nada acontece sem ele bater o martelo E tenho certeza que Xangô é sempre viva na sua vida Que você esteja aqui fora E que as portas de trabalho, portas de patrocínio se abram para você Você é um menino de luz, é um menino de coração Mostrou para todo mundo várias versões suas Que as pessoas conheceram Você conseguiu conquistar a comunidade macumbeira Você conseguiu conquistar o povo brasileiro E nós estamos contigo Te desejo nessa sua nova caminhada Muita paz, muita saúde, muita prosperidade na sua vida E que Pai Xangô sempre te abençoe E que ele sempre seja vivo na sua vida Tamo junto Macumba Online Brasil Te adoro Beijo Lucas Ó Quero te encontrar um dia, garota